eu vou fazer um videozinho para você tá agora é exatamente 11 e 10 tá dia 30 tô indo levar a câmera para você tá fazendo esse vídeo aqui mais para você ter segurança tá entendeu porque aí pelo menos já tem certeza tá vendo funcionando de um bonitinho chamar no zoom ela que você veja clicou aqui ó já aparece em todas as fotos tá vendo aí você coloca para o lado já tem as fotos já aqui é o menu para você tirar o tipo de configurar as coisinhas aqui é o display você clica de novo duas vezes no mesmo botão mas já aparece e desaparece tá aqui ó também aí aqui é lixeira você apagar as fotos descer aqui para baixo você excluir as fotos excluir foto tá vendo clicou aqui de volta já some já aí aqui ó sai das fotos clicou volta para as fotos aqui tem a opção de filmar vou filmar aqui é para você ver chamar de volta a câmera tá a câmera top de linha fazer um vídeo aqui ó ó tem um rec aqui ó ó ó ó ó tá aí filmagem tá ó ó que uma normal chama no zoom também ó ó ó ó se tiver gravando quiser o flash ó 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 aqui no menu, aqui tem um vídeo, você clica em ok, sai com o áudio, tá vendo? aí depois, ah, não gostei do vídeo, clica em lixeiro aqui, ó, apagou, já excluiu, tá vendo? aí clicou aqui novamente no ok, sumiu, clica aqui novamente e bota para as fotos, ó, é isso